Eu sei bem porque amo demais, quero começar um novo milênio E te conquistar, a cada momento, sempre, sempre Eu sei bem porque, eu te amo tanto É porque você, é só alegria e saber viver Nosso amor não vai, não vai terminar Jamais de jeito nenhum, eu vou ter sempre você É seu brilho, não sai, não sai Dos olhos desse cara tão seu, que é feliz por viver É viver ao seu lado, com você Sim, tudo em você É contagiante Tudo com você É só poesia, harmonia Vem querer Sabe, eu me sinto bem em sua companhia Eu vejo em você uma força amiga É tanta emoção que nem dá pra esconder Na vida eu só quero você Eu quero dizer É lindo amar você E poder crescer E poder crescer Interiormente Ser gente Pra valer Nosso amor não vai, não vai terminar Me dá Jamais de jeito nenhum Eu vou ter sempre você É Seu brilho não sai Seu brilho não sai Não sai Não sai Dos olhos desse cara tão seu Que é feliz por viver É viver ao seu lado Com você Com você Eu sei bem porquê Eu te amo tanto É porque você É só alegria E sabe viver Eu sei bem porquê Eu sei bem porquê Eu sei bem porquê Amém